MÚSICA MÚSICA Lá casa de papel, teu pai também foi, deu pra entender Só que o professor do assalto do banco dele foi o Marcinho VP Sabe como eu vou rimando? Sinceramente esse é o papel Eu sou o lá casa do papel, meu piru é a lá casa do teu anel Vou sinceramente rimando aqui, cê passa mal Que ele falou que é o Bela Tchau Tchau Por isso que rimando aqui eu vou dizer, realmente cê é um otário Bela Tchau foi quando a minha filha falou quando cê fez o trabalho errado Maluco, cê travou, rimar no boot não pôs Por isso que pra mim, você é feijão carroz Ele quer dar o cu pra mim, pra isso ele se dispôs Então agora cê virou a devilzinha parte do ar Ei, sabe rimando ar que você não é diferente A devilzinha é a diabinha E aqui tá o meu tridente Tio, sabe como eu vou rimando? Agora deu pra entender Ei, você só tá gritando A devilzinha é você Papo reto, eu sou brabo Vou fazendo a rima enquanto eu intercalo A devil é diabo Ouvi o resultado Você é o xamante Vique com fogo no rabo Vai deixar? Ei, mas calma aí Esse é o ponto de visão Tá citando a devilzinha quem que ela comeu na última edição Eu lembro, amigo, foi você Tá ligado, seu arrombado Se a madeira não tô com fogo no rabo Vou te comer, tô com fogo no saco Ih, que papinho Papo reto é no só caminho Ele não mandou o verso e prosa Tá doitinho, padauco Você é da Vila Mimosa Não, eu não vou te falar Sinceramente, amigo Porque eu É segredo, menina Na Vila Mimosa eu nunca fui Eu vou te explicar A única vez que eu passei foi quando eu vi sua mãe trampando por lá Mas sabe o que eu vou te dizer? Sinceramente, você é otário Por que você tá criticando se essa é sua renda de trabalho? Ai, ai, esse cara só deu vacilo Ele é saci de grilo Ele é bruna sufixinha Trabalha a domicílio Porque ele adora dar pros MC Esse cu não veio pra dar Você veio pra distribuir Vixe, você que é o chupador de bola Se eu perguntar Se você queima, você vai falar que tu torra Sabe como eu vou rimando? Só rimar que nunca é insana E se o assunto é puteiro É onde teu pai torra grana toda semana Ai, rapaziada Desenrola aí, ó Aí, aí Segura o beat um segundo Um segundo Aí, rapaziada Tá bonita, mas vamos fazer melhor Tá ligado? Edição de Halloween Uma vez por nessa porra Geral, levanta a mão Vamos fazer muito melhor Vem Solta o beat Vem, geral Vem, geral Mas isso é roda cultural Batalha do tanque O que cês querem ver? Vem, vem, vem Vem, vem, vem É isso, caralho Roda cultural Batalha do tanque O que cês querem ver? Solta o beat Bro Bata ele, caralho Celta, caralho Gerard já viu seu pai jogando bola na pelada Da prisão, deu pra entender Por isso que, irmão, agora Você sabe, mano Que nessa batalha vai perder Por isso que é que você é um chacota O seu verso aqui cê é um idiota Seu pai era brabo jogando bola Ele jogava na base Na base do crack Na base das drogas Igualzinho você Tá ligado? Esse daqui é o Draco Sinceramente você não vai me entender? Com essa sua cara de chupador de saco Você até queria ser o Benzema Só que, irmão, você nunca foi sagaz Só que aqui você chegou na igreja E o Fausto falou Benzema Benzema Eu nem vou gastar o seu pai Que vê o jogo do Botafogo Ele não é o três porquinho Mas construiu a sua casa no tijolo Tá ligado? Eu vou rimando agora Você é um otário Faça o verso Agora compere É que o Vinicius Juro Perdeu a bola de ouro E tu vai ganhar bola de pele Tio Sabe como que eu vou rimando? Seramente Cê não manda nada Por que que cê tá criticando Se é de tijolo Sendo que você nem tem casa Ah, leleque, leque Gira num pro lado Gira num pro outro O teu pai fala Que não é o seu pai Que só come a tua mãe E você é filho dos outros Pai me... Ah, ele quer falar até de bola de pele Esse cara churro que dropou um doce Ele é o leôncio do pica-pau Ele pega no meu pau e fala BOLA TEM GOLSE Claro que não Ele é cuzão Sinceramente Para mim você é baba ovo Ia falar que você é cadim de um, cadim de outro Mas tu é cadim de um, cadim de todos Tá ligado que eu vou rimando Por isso que aqui cê perde esperança A sua mãe era uma puta bem paga Ela era conhecida por toda a vizinhança Não é conhecido da vizinhança Rapapureto você trava A sua mãe é homem-aranha Amigo da vizinhança Ela foi, dá o cu e partiu para longe de casa A sua mãe queria fazer isso Sua mãe queria trabalhar na zona Mas ele é burra Fez curso de informática Só para poder fazer programa É claro que não Por isso que, irmão, você passa mal A sua mãe, ela é atriz do Trivídeo Ela só entende de plataforma digital Sabe como eu vou rimando isso? Sinceramente? Então vai se fuder É que sua mãe, ela tava no X-Vídeo Ela é experiente Ela só tem privê Papo reto, você sabe, irmão Não cala a boca Então me respeite A sua mãe é a minha califa Ela me amulta Porque bebe leite Será que entende que eu sou cruel? Nego já comeu teu anel A sua mãe deixou a minha piroca Mais dura do que o Zalip de gel Palmas e palmas e palmas, família Dias e Draco Ai, não é pra ele, não Draco e Dias Nessa noite é aterrorizante Certo? Fala tudo, Dilson Barulho Quem gostou mais Da rima do MC Dias Bate palmas Sinal de respeito Trabalho do amigo E aí, pensando de uma forma diferente Mão pra cima e muito barulho Para Draco Dessa forma, sem mais delongas Draco, esses caras